Eu gostaria de fazer aqui uma manifestação aos colegas parlamentares pela enorme preocupação que nós estamos tendo referente ao setor dos lácteos, em especial no sul do Brasil. Imaginemos um agricultor que no mês de julho recebeu R$ 1,29 por um litro de leite e agora em novembro, quatro meses depois, R$ 1,09. 15% a menos, em média, o valor pago aos produtores. Deste jeito, não vai ficar produtor, nem indústria, nem transportador em condições de continuar na atividade. É preciso que o governo haja rápido. Enquanto os custos sobem, o preço cai. E, portanto, o apelo da FETAG do Rio Grande do Sul, dos seus sindicatos e das cooperativas, são de que se suspenda imediatamente a importação de leite e se faça uma compra governamental de no mínimo 30 mil toneladas em leite em pó para socorrer os produtores nessa hora. Obrigado.